Agora chegou o momento de nós nos confraternizarmos, começarmos o nosso chugasco. Como é que você começa o seu chugasco? Com muita entrada ou com pouca entrada? Sempre menos entrada, porque assim você vai deixando o pessoal com mais fome. E é o grande segredo, é deixar eles com fome, que fica tudo muito bom. Eu, por exemplo, gosto de sempre colocar um pouquinho de linguiça de frango. Linguiça aperitiva é um pouco difícil de achar no Brasil inteiro, mas quando você puder é uma delícia. Não gosto muito de linguiça de sangue, porque às vezes não tenho serviço de inspeção federal. Linguiças caseiras, como essa daqui, eu não uso, eu não me arrisco. Eu sempre procuro ter linguiças que têm serviço de inspeção federal, CIFI. Isso é muito importante. Uma linguiça de lombo, uma linguiça toscana, uma linguiça calabresa e a costelinha de suíno. E faço também carré de cordeiro. Tem gente que gosta de fazer peças inteiras. Eu, por exemplo, gosto de grelhar. E você lembra que grelhar é sempre estando a 15 centímetros da brasa. Como é que nós fazemos quando nós colocamos a linguiça para assar? Jamais furar a linguiça. Isso você não deve fazer, porque ela vai criar corpo, ela vai inchar. E no momento que ela inchou, você percebe que ela está douradinha e é o momento de você tirar. Se você furar a linguiça, ela vai perder a gordura que tem dentro e vai ressecar. Isso você não deve fazer. Vamos começar pela costelinha de suíno. Nós vamos usar o sal mais firme, não o mais grosso. Na sequência das outras carnes, eu vou mostrando qual é o tipo de sal que nós devemos usar para cada tipo de carne. Para grelhar, para assar, cada uma tem o seu sal especial. Lógico que você pode temperar se você quiser, porque costelinha permite, principalmente a costelinha de suíno, permite que você faça com outros temperos. Eu prefiro somente com sal. É a primeira que entra na churrasqueira. Sempre muito pouco sal, nunca sal em demasia. E um grande segredo, você deixa a beira da churrasqueira para que ela pegue a temperatura ambiente. Isso significa que ela não está entrando muito fria dentro da churrasqueira. Isso é importante. Vamos separando uma linguiça calabresa. Pouquinho de linguiça calabresa. Uma linguiça de lombo. Pelo jeito, eu estou com muito apetite hoje. E linguiça toscana. A grelha tem que estar na parte superior da churrasqueira, que já tem o braseiro e que você vai testar. Um, dois, três, quatro, cinco. Que é a temperatura ideal para você colocar a linguiça e todas as outras carnes que nós vamos fazer. Sempre na parte superior, linguiça e a costelinha. Também nós vamos deixar na mesma parte. Nessa mesma parte. Ou seja, o que nós estamos fazendo? Nós estamos grelhando linguiça? Nós estamos assando a linguiça. Linguiça não se grelha. Linguiça se assa. A costelinha já absorveu todo o sal. E nós vamos colocar na parte do fundo da churrasqueira. Porque aqui, no fundo da churrasqueira, é onde tem mais calor. No fundo dela, ela é mais quente. E na frente dela, é menos quente. Mesmo que tenha o braseiro feito completo. Mas sempre no fundo, é sempre muito mais quente. Um bom carvão, um bom braseiro. Bem baixinho. Nada profundo. Nada em grande quantidade. A cinza do churrasco que nós devemos guardar. Acabou de pingar uma gotinha e não levantou a labareda. Por causa da cinza que está aqui dentro. E o grande mistério de calor. Um, dois, três, quatro, cinco. Ele vai perdendo o volume de força quando ele fica aqui. Ele é mais light. E é aqui que você assa. Aqui você assa também, na parte do meio. E aqui você grelha. Ou seja, quando estiver aqui, nós estamos grelhando carnes. São porções. Quando nós estivermos aqui, nós estamos assando. E quando estivermos aqui, nós estamos assando também. O que nós vamos colocar na parte superior? Sempre peças grandes. O que nós vamos colocar sempre na parte do meio? Peças médias e as que não podem furar. Como a linguiça, toda a linguiça que nós temos aqui, que são as nossas entradas. Isso é o grande mistério. Esse é o grande segredo. Conservar a cinza, ter um braseiro homogêneo, pingando gordurinha e não levantando labareda. E deixando sempre o carvão na lateral para ir abastecendo e não perdendo a intensidade do calor. Com uma pazinha. Quando eu digo que esta churrasqueira é uma churrasqueira para profissionais, mas no fundo, no fundo, ela é a mais simples das churrasqueiras que existem. Porque ela conserva o calor. E por que ela conserva o calor? Porque ela não tem aquele gaveteiro no meio, não tem aquelas grelhas que ficam dentro da churrasqueira, que você coloca o carvão, ele fica um braseiro muito forte e de repente você perde a intensidade do calor. Isto não é uma boa churrasqueira. Uma boa churrasqueira consiste em ter os três lados dela, as duas laterais e o fundo totalmente fechado e a base dela de baixo também totalmente fechada. Porque você não precisa jogar a cinza fora. Você guarda para o próximo churrasco, para pôr em cima do braseiro. Nesse momento, a linguiça já começou a tomar corpo. Ela começou a inchar. Esta é a reação do calor com a matéria-prima, com o produto. Carré de cordeiro é, de fato, uma iguaria. Não é em todo o país que nós conseguimos encontrar hoje o carré de cordeiro. E principalmente esse carré que nós estamos mostrando. Se você tiver a oportunidade de tê-lo, vai ser sensacional. Se você quiser fazer grelhado, ele tem que ser em porções como essas daqui. E que você corta desta maneira. Dividindo bem no meio do ossinho. E ele é muito simples de você cortar. Você não precisa nem fazer força. Depois de cortado, que já pegou a temperatura ambiente da churrasqueira. Nós colocamos ao lado da churrasqueira. Para que ele pegue a temperatura ambiente. É quando você vai colocar o sal fino, o grosso. É sal grosso, porém mais fino. Triturado muito delicadamente. Não precisa de grande quantidade de sal. Ele tem um sabor mais doce do que a carne de boi. E é muito saboroso. Hoje, muito usado em cozinhas francesas, italianas. Que já usam há muito tempo por uma questão de cultura alimentar. E hoje no Brasil, está se desenvolvendo muito o cordeiro. E você vai ter a oportunidade de provar essa iguaria logo, logo. Vamos levar a grelha, porque nós vamos grelhar. Grelhar significa que nós estamos a 15 centímetros da brasa. Assando as linguiças. E vamos começar a grelhar o cordeirinho. É importante que você deixe a grelha no fogo. Ou na brasa. Pegando um forte calor. Ela tem que estar sempre quente. Para que a carne não cozinhe. Quando você quiser assar uma peça inteira, você vai ter que ter o mesmo procedimento que a costelinha. Na parte superior, com os ossinhos virados para baixo. E no momento que dourou esta parte, você vai virar o outro lado. Dessa forma. Sempre na parte superior. Grelhando, você passa a perceber que a carne começa a tomar corpo, inchar. E começa a ficar com essa coloração que parece que a carne está chorando. Quase que dizendo, por favor, me trate bem. Assim. Olha que bacana. Nesse exato momento, é que nós vamos começar a virar. Quando ele começa a dourar. Isso deve demorar mais ou menos uns 5 a 6 minutos no carré de cordeiro. O momento de virar é sempre muito importante. Porque você tem que ter um instrumental. E esse instrumental melhor que você pode usar é sempre uma pinça. Jamais fure a carne com um garfo. Que coloração maravilhosa, olha. É o outro lado agora. Quando começar a sair o suco para a parte superior, é o momento de tirar. E que vai dar exatamente isso, de 5 a 6 minutos. Como diz a nossa amiga Ivete Sangalo, vai começar a festa. Muito bom, né? Você lembra do mal passado ao ponto, ao ponto para bem passado. E bem passado, é assim que está o nosso carré de cordeiro. Ao ponto para mal passado. É o ponto ideal para você comer o carré de cordeiro. É assim que ele fica extremamente saboroso. Mesmo que você queira comer mais bem passado, não tem problema nenhum. Mas ele vai ficar seco. Olha que ponto espetacular. Que sensacional. Saborosíssimo. Sirva o seu convidado da seguinte maneira. Papelzinho na mão, como o churrasco é um estado de espírito, ele se serve do carrézinho desta forma. E bom apetite. Vamos pegar uma linguiçinha toscana. Parte superior. Não perdeu absolutamente nada. Não ressecou. Ficou bem úmida. É assim que a gente gosta de comer. Uma calabresa. Ela conservou todo o suco dela na parte interna. Calabresa com pouca pimenta. Não calabresa super apimentada. A super apimentada é esta daqui. Aqui já não é muito bom, não. É muita linguiça, é muita pimenta dentro da linguiça. Olha, eu não gosto muito. É muito forte. Mas tem quem gosta. Uma de lombo caseira, com toda a umidade dela. Está bem úmida, olha. Assim é muito gostoso. Um churiço, uma linguiça de sangue. Bem inchadinha, bem cozidinha. Muito saborosa. Nossa costelinha de suíno. Bem assadinha e bem úmida. Desta maneira, olha aqui. Na parte superior, a 40 centímetros da brasa. Sem muita demora. E bem assada. Saborosíssima. Começou a nossa festa.